O doutor Renato de Andrade Lessa, que falará pela União, especificamente pelo Ministério da Cultura. Doutor Renato, como todos os expositores, V. Exª. também, tem até 15 minutos para fazer a sua manifestação e tem a palavra. Muito obrigado, ministra. Cumprimento a ministra reladora, Carmem Lúcia, a ministra Rosa Weber, Sr. Subprocurador da República, Presidenta do Conselho Federal dos Advogados e Sra. Secretária da nossa audiência. O que eu trago para a nossa audiência é um texto especialmente elaborado, que tem como ponto de partida a posição já tornada pública pela ministra da Cultura, Marta Suplicy, em favor da liberdade das biografias. O que eu acrescento nesse texto é a minha perspectiva pessoal, do meu campo profissional, que é o campo da filosofia política e das ciências humanas. Portanto, a tentativa é de trazer aportes desses dois campos para a nossa discussão. O texto tem como título um argumento em defesa da liberdade das biografias. Começo pela introdução. Os argumentos contrários a restrições com relação à escritura e circulação das biografias, não autorizadas, têm-se valido de um valor estruturante na nossa forma civilizatória, o princípio da liberdade de expressão. Com efeito, o princípio é pétreo. Sua abolição implicaria o risco de dissolução daquilo que o grande teórico social alemão Norberto Elias definiu como o processo civilizador. Os argumentos mais restritivos, por sua vez, valem-se de cláusula em nada estranha ao mesmo processo. Os princípios da privacidade e da proteção dos indivíduos inserem-se, de modo pleno, no mesmo catálogo de valores que conformaram a nossa forma de vida, catálogo também composto pelo princípio da liberdade de expressão. É tão fácil quanto o tentador opor essas duas ordens de princípios, uma à outra, como se representassem formas civilizatórias distintas. Na verdade, ambas decorrem da mesma matriz, a fixação no século XVII, a partir da obra de pensadores tais como John Locke, de direitos subjetivos, ou seja, direitos que decorrem não de circunstâncias particulares, mas de um modo próprio de conceber a natureza humana, como constituída pelo direito natural à liberdade, incluído neste termo tanto vontades de expressão quanto desejos de proteção. Liberdade de expressão e direito à privacidade são horizontes normativos, como tal, são marcados por um inevitável grau de generalidade. As circunstâncias da vida e as formas do direito positivo definirão com contornos mais precisos o que ambas podem significar na vida prática e no horizonte das experiências históricas e sociais dos seres humanos. O desafio prático, em grande medida, o desafio prático inerente ao caráter genérico mencionado, consiste, em grande medida, em regular conflitos possíveis entre ações humanas que se apresentam como fundadas em cada um desses princípios em particular. O tema das biografias, se tratado exclusivamente à luz da oposição entre liberdade de expressão e direito à privacidade, parece pretender retirar desses valores corolários automáticos de aplicação indisputada. O filósofo liberal contemporâneo, Isaia Berling, certa feita, declarou que não há garantia de que os bons valores e princípios sejam automaticamente compatíveis. Há que trabalhar com criatividade para que aquelas orientações normativas decantem na experiência social. A defesa da liberdade para as biografias, posição que tenho a honra de apresentar no âmbito da Suprema Corte do meu país, não pode, por certo, dispensar a âncora normativa do princípio da liberdade de expressão. O que pretendo fazer aqui é acrescentar a tal patrimônio valorativo considerações de natureza distinta, porém convergentes, que, a meu juízo, podem fortalecer a posição já manifestada pela Sra. Ministra da Cultura, Mata Suplícia. Gostaria de proceder por meio da apresentação de três argumentos. Um argumento formal, um argumento histórico e um argumento antropológico hermenêutico. O objetivo de cada um dos argumentos, ministra relatora, é o de indicar o quanto a alternativa de estabelecer restrições à inquirição biográfica contraria traços básicos da nossa forma civilizatória. Vamos ao primeiro argumento, o argumento formal. O que são biografias? À primeira vista, a pergunta soa como bizarra. Afinal, todos sabemos o que estamos a ler quando lemos uma biografia. Uma biografia, para defini-la em termos minimalistas, é um gênero de escritura devotado à tarefa de contar uma vida. Assim definidas, biografias configuram um gênero, distinto das demais formas de expressão escrita. Não obstante, outro recorte é possível. Além de pensar biografias como gênero próprio, é possível e necessário imaginar o exercício biográfico como recurso cognitivo, não limitado ao gênero estrito das biografias. Por razões que ficarão mais claras no correr da apresentação do argumento seguinte, as principais linhagens narrativas no campo das ciências humanas, particularmente no da história, valem-se de recursos biográficos, mesmo em obras não classificáveis como biografias. O clássico livro, por exemplo, do historiador italiano Carlo Ginzburg, intitulado Queijo e os Vermes, dificilmente pode ser considerado uma biografia. Mas sua estrutura narrativa e metodológica repousa na caracterização biográfica do moleiro Menóquio, um dissidente herége que viveu no Friuli, no final do século XVI, cuja estrutura mental ajuda a compreender o imaginário social e simbólico de fins da Idade Média italiana. Ou seja, a inquirição biográfica como recurso cognitivo tornou-se ferramenta essencial para investigações no campo das ciências humanas. A razão principal é de fácil enunciação. As ciências humanas ocupam-se da ação humana, e esta, de modo necessário, materializa-se em decisões, atitudes, crenças e iniciativas que mobilizam indivíduos reais, cujas vidas tornam-se, assim, relevantes para a construção de hipóteses de sentido. Desse modo, a decisão a respeito de como tratar as biografias, do ponto de vista do direito positivo, poderá ter efeito não apenas sobre um gênero específico e isolado, mas sobre toda uma tradição de inquirição a respeito do que somos em termos civilizacionais. A despeito da existência de teorias da história e da sociedade que deflacionaram o papel dos sujeitos individuais, o melhor da historiografia sempre procurou associar o entendimento de variáveis de longa duração à atenção ao âmbito nervoso e imprevisível da ação humana individual. Passemos ao segundo argumento, que é o argumento histórico, de respeito à ação humana, sujeitos e indivíduos. A inquirição e a curiosidade biográficas estão fortemente inscritas na nossa forma civilizatória. Tal inclinação não se deve apenas a apetites bisbilhoteiros, mas ao reconhecimento dos efeitos de uma grande mutação ocorrida no início da modernidade. A partir de fins da Idade Média, deixamos de nos representar como o rebanho cujo destino fora fixado por potências inescrutáveis. Essa visão a respeito da inescrutabilidade do comando, da inescrutabilidade dos comandos que dirigem os humanos, é muito antiga. O filósofo contemporâneo Alasdair MacIntyre, em um livro luminoso chamado Justiça de Quem? Qual Racionalidade? escreveu um capítulo brilhante a respeito da psicologia da ação dos heróis homéricos, para revelar um cenário no qual a ação humana era regulada pelo que tinha que ser feito, independentemente do escrutínio individual dos agentes. Entre os romanos houve interesse por biografias, Plutarco, Suetônio, mas para a Idade Média, dissidentes à parte, a psicologia da ação humana constituiu-se como um capítulo da teologia. Em suma, dos antigos e dos medievais, com magníficas exceções, nós herdamos uma teoria sobre o mundo social e histórico, na qual a agência humana pouco conta, salvo quando se trata, evidentemente, de pensar o mal e o desvio, como punha Santo Agostinho. A modernidade, ao desfazer-se de tal herança, tem como um de seus capítulos propiciatórios um texto magnífico de Pico della Mirandola, que apresenta o desenho de Adão como um ser posto no mundo por Deus, mas sem qualquer finalidade pré-estabelecida, para que ele pudesse livremente estabelecer as suas próprias. Pico, ao lado de outros humanistas italianos, e mais tarde suplementado pela obra de Michel de Montaigne, preparou a sensibilidade cognitiva da época para uma representação da história humana como protagonizada por uma variedade incontável de ações individuais, a despeito da força inercial da tradição. Por conseguinte, para a episteme moderna, fazer biografias constitui um exercício de elucidação da experiência dos humanos. O suporte filosófico dessa nova atitude será progressivamente fixado a partir do século XVII em um trajeto iniciado tanto pela tradição filosófica racionalista quanto por seus rivais empiristas. O tema do sujeito apresenta-se por toda parte. No campo da pintura, a proliferação de retratos e autorretratos reforça tal impressão. Ressalta o retrato de Federico de Montefelto, feito por Piero della Francesca, no qual o nobre de perfil é representado em destaque com relação à paisagem física, a paisagem física e social sobre a qual tem jurisdição. Não sendo uma biografia, evidentemente, em sentido estrito, a manifestação pictórica procura representar uma vida. O legado da centralidade do sujeito individual, posta pelos modernos, reside no fato de que, desde então, não mais deixamos de falar em indivíduos quando pensamos na história, ainda que procuremos acrescentar dimensões estruturais de longa duração. Biografias, nesse sentido, dão a ver as suas vítimas, os estudados, mas também dão a ver o contexto no qual eles atuam. As melhores operam nessa chave. Restrições, portanto, não apenas escondem ou camuflam a ação individual, elas criam barreiras ao entendimento de épocas e de tendências. Um exemplo pátrio recente pode ajudar a estabelecer a força desse argumento, a excelente biografia do ex-presidente João Goulart, realizada pelo historiador Jorge Ferreira. Um exercício que, ao mesmo tempo em que ilumina momentos cruciais da história recente do país, redime e exibe o papel e atuação de um grande brasileiro, retirando-o do gueto preconceituoso no qual o atiraram a analista de distintas persuasões, tanto à direita quanto à esquerda. O último argumento, o argumento antropológico e hermenêutico, de respeito ao princípio da variedade e a centralidade da interpretação. Este argumento tem parte como o anterior. O tema da variedade humana, posto pelos modernos, em sua vertente cética, ensina-nos que nenhum de nós possui elementos de elucidação verdadeira a respeito da história, da história em geral e a respeito das nossas vidas em particular. Nossos enunciados são prováveis e inapelavelmente interpretativos. Os humanos são animais que interpretam. Na verdade, a origem desse argumento é muito mais antiga. Encontramos em Aristóteles, na política, a ideia dos humanos como animais que falam. Encontramos também em Aristóteles, na ética anicômica, a ideia de que os humanos são animais que deliberam. E sobre o que deliberam? Deliberam sobre o que não sabem, sobre assuntos aos quais nem a natureza, nem o acaso, nem os deuses determinam o que deve ser feito. Somos nós, em nossa precária condição cognitiva, que somos obrigados a lidar com temas que não admitem solução automática. Os recursos para tal são os recursos da argumentação e da interpretação. É o que há. O postulado da variedade humana, acolhido pelos modernos, recepciona, sim, o tema da inevitabilidade da interpretação. Não há verdades universais e auto-evidentes. O que pode compensar a orfandade da verdade é a capacidade humana de emissão de juízos sustentados em versões de mundo e interpretações. É essa a base antropológica do princípio da liberdade de expressão. Longe de ser um capricho de filósofos políticos, O princípio decorre da dispersão dessa imagem. Os humanos interpretam o mundo por meio de incontáveis formas de linguagem. Nada mais natural que sejamos vítimas potenciais ou algozes de tais artes de interpretação. Jacob Burkhardt interpretará, no século XIX, o Renascimento por meio do recurso biográfico sobre a vida dos tiranos. Antes dele, Boswell escreveu a biografia do século XVIII, em inglês, ao contar a vida do Dr. Johnson. A liberdade desses exercícios ajudou a configurar o mundo no qual vivemos. Restrições ao exercício da inquirição e à inquirição biográfica são, pois, impedimentos não apenas à liberdade de expressão, mas ao seu fundamento antropológico, contido na ideia de que os humanos são animais que interpretam. Restringe-se tal liberdade e uma forma de vida terá seu curso alterado. Rápida conclusão. O que tememos nas biografias? Mais do que a revelação de aspectos factuais desairosos, o de sua vulnerabilidade a profissionais da mentira, há que reconhecer que o que mais amedronta são os efeitos da interpretação. Em outros termos, o medo da interpretação procura socorrer-se no direito positivo para fixar impedimentos, propiciar recursos de suas olhas e possibilidades de retaliação. Descontado aquilo que, de um modo óbvio, pode ser isolado e neutralizado pelo direito, mentira, difamação, calúnia, etc., parece caber ao grande resíduo inimputável, em termos legais, a arte da interpretação, a prerrogativa de exercer efeitos de amedrontamento. O menos que se pode dizer é que tal sentimento é genuíno. Praticamos interpretações sobre os outros, tanto quanto tememos interpretações dos outros sobre nós mesmos. De minha parte, devo dizer que não ficaria incólume se alguém me comunicasse que está a escrever a minha biografia. Seria um fracasso editorial, mas não ficaria incólume. Há, portanto, sobretudo para os vivos, há para os vivos o que poderíamos designar como uma legítima agonia do biografado. Mas temos aqui que o direito seja de pouca valia nesse caso. O sonho hegeliano que nos fez crer que todos os dilemas particularistas da sociedade civil têm sua solução necessária e universal no plano do direito não mais subsiste. Da mesma forma, aprendemos a abrigar hoje a ideia de que o espaço público, além do direito, mas com o direito, é configurado também pela esfera da moralidade. Seria um progresso se uma ética das biografias, compartilhada por autores e editores, aos poucos se consolidasse e cuidasse daquilo que não é claro e distinto do ponto de vista do direito. O Ministério da Cultura, por vocação institucional e orientação política própria, lida diuturnamente com o grande tema da invenção cultural, em todas as suas formas. Sua missão é cuidar desse patrimônio e definir políticas para a sua expansão. O principal recurso simbólico para exercer tal missão é o compromisso com a liberdade de criação, em todas as suas formas. Que o presidente da Biblioteca Nacional tenha sido indicado pela Ministra da Cultura para falar nesta ocasião, isso não constitui um acaso. A maior casa de livros do Brasil, do país, proporciona, meus senhores, um excelente ponto de partida para a defesa da liberdade do espírito criador. Muito obrigado. Agradeço a V. Exª e convido o Dr. Ralf Anzolili Schott a se manifestar, falando pela Associação Eduardo Banks. Dr. Ralf, como todos os expositores previamente inscritos, V. Exª também dispõe de 15 minutos para a sua manifestação e está com a palavra. Quero, inicialmente, parabenizar toda essa corte em nome da ministra Carmel Lúcia, que traz aí em baila essa discussão tão importante. Essa audiência vem, sem dúvida, sobre o prisma sociológico, sobre o prisma sociológico, ela é de extrema importância, porque existem, sem dúvida, dois lados da moeda, existem dois polos de opinião legítimos, os dois legítimos. Logo, porém, sobre o prisma jurídico, trata-se de uma aberração jurídica essa ADI. Eu tenho certeza que a presente ADI será arquivada por absoluta ilegitimidade da entidade que propôs ela. A ANEL, é evidente que essa entidade, que foi feita de um jeitinho carioca, ela foi criada em menos de dois meses, ela praticamente foi criada para entrar com essa ADI. Em dois meses de criação, ela entrou com essa ação direta de constitucionalidade. E de ver coisas no estatuto dela, como ela fala que é sem fins econômicos, depois já teve casos aqui de entidades muito mais representativas, de representação nacional, como a UNE, que teve ação direta de constitucionalidade negada por legitimidade. E eu acho que vai acontecer isso também sob pena de qualquer grupo de uma cidade, de um município, de uma garagem, montar uma associação e encher o STF. Então, essa questão de legitimidade, eu tenho certeza que vai ser arquivada, mas, sobre a questão sociológica, é importante esse debate, porque outras entidades, sim, que têm legitimidade, como tem várias aqui, provavelmente depois poderão entrar com outra DI da maneira correta. E vamos ao tema, então. Na vida, é preciso seguir ritos. Já dizia a raposa, é o príncipe, é o pequeno príncipe. O pedido de autorização é a coisa mais comum em uma sociedade democrática. Eu vou usar uma análise diferente, mas que vai trazer uma reflexão. Por exemplo, uma pessoa para abrir um comércio, ela tem que pedir autorização à prefeitura, tem que pedir um alvará à prefeitura, ela tem que pedir autorização do bombeiro, ela tem que registrar um estatuto na junta comercial, tem todo um rito, e isso garante a proteção da sociedade. Quando isso não acontece, burlam-se esses ritos, nós temos resultados como o que aconteceu em Santa Maria, onde 230 cidadãos brasileiros faleceram porque burlou-se essa autorização. Então, a gente não pode, de forma alguma, invadir a vida privada e fazer uma tragédia, como foi a de Santa Maria, na vida da pessoa, na vida particular da pessoa. Não podemos fazer a vida da pessoa virar uma boate de quiques. A Constituição Federal, ela é inteligente. Nós tínhamos grandes juristas na Constituinte, e eles hierarquizaram os artigos. e o artigo 5º, em especial o inciso 10, que diz ser inviolável, inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, que é diferente do artigo 220, que fala sobre a liberdade de expressão é exercida nos termos da Constituição. Então, há uma hierarquia. O artigo 5º, ele é inviolável. O artigo 220 é no termo das Constituições. Nos termos, então, tem um conflito entre a liberdade de expressão e o direito de imagem, e deve prevalecer o direito de imagem, por ser uma cláusula pétrea, está acima do artigo 220, que tem que respeitar os termos da Constituição. Então, eu não tenho dúvida que esses artigos são constitucionais. Eu amo Gil, amo Gal, amo Chico, amo Veloso, gosto até de Roberto Carlos por as moses que meu pai ouvia o dia inteiro, eu tinha que... Mas, o que está em jogo é muito maior do que a vida de artista, vida de uma pessoa comum. O que está em jogo aqui é o Estado Democrático de Direito, durante a ditadura, o poder de caçar as concessões de TV e de dar as concessões de TV era do presidente da República. A Constituição de 88, muito inteligente, ela corrigiu esse erro, tirando esse poder do presidente de dar concessões. na época, o Sarney, que ainda era capaz da ditadura, sabendo que ia acontecer isso, deu 90 concessões aos seus amigos da ditadura. Eu gostaria que, V. Exª, se ativesse ao objeto da audiência pública. se ativesse exatamente a este objeto e na forma regimental. Então, excelência, o Sarney deu 90 concessões. E o que que isso causou? O nosso país, hoje, ele tem uma imprensa que defendia a lei de segurança nacional e o Brasil, hoje, mudou a opinião do Brasil. A opinião pública, hoje, não tem mais essa visão e criou-se um império da verdade. Um grupo de cinco famílias, eles controlam o que deve ser falado, o que não deve ser falado. E, claro, que agora, com as redes sociais, isso tem desmistificado um pouco. e imagine, em silêncio, na véspera da eleição surge uma biografia de algum governador falando que invadiram a privacidade pessoal dele, porque todos nós, na nossa juventude, participamos de festas de calor na faculdade, participamos de alguma coisa, e, às vezes, a gente escorrega, mas isso não quer dizer que a nossa vida tem que ser o nosso passado. E, às vezes, a gente não pode ser avaliado pelo nosso passado e sim por nossas obras, por nossa continuidade. E, na véspera da eleição, surge uma biografia falando que o governador tal é um gerador, que não sei o quê, tira o debate, tira todas as obras que ele fez e passa o debate com esse império da mídia que tem no Brasil, tira o foco da eleição, tira o foco das propostas. Então, o que pode ser atacado é o Estado democrático de direito, é muito mais do que a vida de artistas, é muito mais do que isso. Uma semana atrás, no blog do Reinaldo Azevedo, ele colocou lá, desenterraram dois corpos antes de chegar ao Jango. Maria do Rosário montou um palanque em São Borja, até a empresa de evento foi contratada. Jango foi um dos presidentes mais democráticos que já existiu no país. E a imprensa, o Chateau, a Cerda e outros órgãos implantaram que ele era comunista, que ele era ladrão, que ele tinha muita propriedade. Ele tinha propriedade, sim, porque o pai dele era um cara hábil nos negócios e deixou uma herança para ele milionária. Mas, tal fato, tal fato, fez o quê? A gente, o poder do Jango cair, sucumbir e a gente viver 30 anos nos anos de chumbo. isso não está, não está, pode acontecer de novo. A gente não tem a segurança que a gente vai viver nessa democracia. Por isso que é preciso respeitar a individualidade. Então, excelência, nós, finalizando, já que o tempo é curto, eu queria citar, por exemplo, o JK. Hoje nós temos o Memorial JK. Imagine se, naquela época, fizesse uma biografia falando que o JK respondia 80 e poucos processos de corrupção, de subfaturamento, de empresas que faziam transporte de material, que não sei o quê, sem autorização dele, hoje poderíamos não ter o Memorial JK. Poderíamos hoje ter um boteco lá onde é o Memorial JK. Se a gente não respeitar o direito à individualidade, o direito, finalizando, que o tempo está acabando, excelência, o filósofo Nietzsche tinha tanto medo que ele era conhecedor das biografias, sabia, conhecia a história, sabia que muita coisa estava sendo contada errada, ele tinha tanto medo da sua filosofia ser deturpada, deturpada, que escreveu a sua própria autobiografia intitulada S. Homo, para que ninguém pudesse dar uma palavra sobre a história da vida dele, a não ser ele próprio. Então, eu quero parabenizar novamente essa corte, a todos os expositores, eu tenho certeza que quem cresce aqui com essa audiência pública é o Brasil, é o Estado Democrático de Direito, e tenho certeza que essa DI, ela vai sucumbir, e espero que seja mantido a privacidade de cada um, que todo mundo tem direito de ter sua vida individual, é claro que se o cara fizer alguma coisa pública e tal, pode ser, agora a vida individual de cada um, o que ele fez, se ele não segue uma religião, se ele não usa os métodos normais na sua família, isso aí não cabe a ninguém, cabe sim a obra dele, o que ele fez, o que ele fazia, as propostas deles, então eu agradeço, fique com Deus que estou com ele. Muito obrigada, convido o doutor Ronaldo Lemos a se pronunciar. Doutor Ronaldo Lemos se pronunciará pelo Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, e como todos os expositores, doutor Ronaldo, a sua excelência também dispõe de no máximo 15 minutos para a sua manifestação. Está com a palavra. Muito obrigado, senhora ministra. Bom, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, demais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores, é com grande satisfação que eu participo hoje dessa audiência pública, tratando de tema de grande importância para o país, que são exatamente os contornos da liberdade e do direito de se realizar obras biográficas. Eu falo aqui também como professor de direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e como diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade e também membro do Conselho de Comunicação Social, que é o órgão criado pelo artigo 224 da Constituição Federal para auxiliar o Congresso Nacional com relação a temas relativos à liberdade de expressão e à comunicação social como um todo. no Conselho eu sou representante da sociedade civil e no dia 3 de dezembro de 2012 o Conselho aprovou por unanimidade um relatório a respeito dos temas das biografias que foi inclusive preparado sob a minha relatoria. É esse relatório que eu até já enviei à excelentíssima ministra Carmen Lúcia e que está disponível também publicamente no site do Senado Federal que consubstancia boa parte da minha manifestação aqui. O posicionamento unânime do Conselho de Comunicação Social foi bastante claro a favor do direito de se realizar biografias e sem a necessidade de obtenção de autorização prévia. Mais do que isso, o Conselho recomendou a aprovação do PL 39311 do deputado Newton Lima entendendo que a redação do mesmo e aí eu leio diretamente do relatório contempla o equilíbrio necessário entre dois conjuntos diferentes de direitos previstos na Constituição Federal. Os direitos da personalidade e os direitos à liberdade de manifestação do pensamento e o seu corolário que é o direito à informação. A esse respeito, senhoras ministras, como representante da sociedade civil cabe apresentar aqui uma breve análise da repercussão social que a insegurança jurídica relativa ao direito de se realizar biografias acaba gerando. Uma boa forma de se medir essa repercussão é através da comparação dos efeitos práticos em outras jurisdições que apresentam regras e situações jurídicas distintas das nossas. Então, por exemplo, a esse respeito, realizando uma breve investigação sobre a existência efetiva de biografias em outros países, é de se notar que personalidades públicas, inclusive aquelas cujas trajetórias apresentam elementos controvertidos, são temas de inúmeras biografias. O mercado das ideias, conceito que já foi mencionado aqui e de origem de John Stuart Mill, é efetivamente enriquecido pela presença abundante de relatos biográficos. Então, em pesquisa rápida, personalidades como, por exemplo, John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos, com uma morte trágica, tem mais de 80 biografias. Papa João Paulo II tem mais de 100 biografias. Evita Perón, mais de 20 biografias. Steve Jobs, para além daquelas biografias mais populares e conhecidas, possui outras 15 biografias, algumas delas feitas na forma de documentários, outras de versões cinematográficas, e até mesmo uma biografia em história em quadrinhos. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, tem sete biografias, Gordon Brown tem 20. E, por fim, nos Estados Unidos, o rei da música popular por lá, o cantor Michael Jackson, cuja vida, infelizmente, foi permeada de eventos trágicos, controvertidos, inclusive, de relatos que são extremamente dolorosos para sua família, possuem mais de 100 biografias. A esse respeito, a loja virtual Amazon possui até uma sessão específica chamada Biografias de Michael Jackson. Então, são tantas as biografias que há uma sessão sobre elas. A existência de tantos esforços biográficos, longe de ser uma mera curiosidade, tem impacto significativo em uma questão fundamental, a questão da objetividade. A vida humana é um fenômeno complexo, posto que inserida na história. Desse modo, quanto mais relatos a respeito da trajetória de uma personalidade pública, maior será a precisão alcançada no entendimento daquela trajetória, e também menor a repercussão de alegações infundadas que acabam se diluindo em trabalhos melhor pesquisados e mais bem formulados. Outro aspecto que importa ressaltar, como advogado, é o papel que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos tem a respeito da presente questão. A esse respeito, vale lembrar que a Convenção, tal qual a Constituição Federal, dá também abrigo à proteção aos direitos da personalidade, tanto quanto à liberdade de expressão. O artigo 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no entanto, é explícito em vedar a censura prévia, da seguinte forma em verbis. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda a natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. E, no inciso segundo do artigo 13º da Convenção, ele diz o seguinte, o exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para assegurar o direito, o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas ou à proteção da segurança nacional, da ordem pública ou da saúde e da moral públicas. A forma da construção do texto da Convenção Interamericana é relevante. Ela diz expressamente que o exercício do direito de liberdade de expressão não pode estar sujeito à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores. Como a nossa Constituição faz, ela também reconhece que esse direito não é absoluto e pode ser delimitado em função do respeito aos direitos à reputação das demais pessoas e da ordem pública. No entanto, mesmo assim, ela diz de forma clara e precisa que essa delimitação não abrange a possibilidade de se estabelecer qualquer forma de censura prévia. Ou seja, mesmo a lei não pode ter, por consequência, o cerceamento prévio de qualquer manifestação do pensamento, mas apenas a responsabilização a posteriori. E é preciso dizer claramente, a lei brasileira, ao instituir um veto às obras biográficas em favor dos biografados, criou um mecanismo que é análogo à censura prévia. Mesmo que se use outro nome, licença prévia, autorização prévia, ou qualquer outro, esse tipo de cerceamento não encontra guarida sob a Constituição e é contrário à clara disposição da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Vale ressaltar que o Brasil ratificou o Pacto de São José da Costa Rica em setembro de 1992, sendo este parte do nosso ordenamento jurídico desde então com força de lei. Aliás, com força supralegal. Já foi objeto de decisão nessa Casa de que os tratados internacionais de direitos humanos possuem em regra valor supralegal, valendo mais do que a lei ordinária, ainda que menos que a Constituição Federal. A esse respeito faço referência ao voto do ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário 466-343, que discutiu a validade do artigo 652 do Código Civil, que diz respeito à prisão do depositário infiel. E o ministro disse em verbis, tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas normativos internacionais, a legislação infraconstitucional posterior, que com ele seja conflitante, também tem sua eficácia paralisada. É o que ocorre, por exemplo, com o artigo 652 do novo Código Civil. Com isso, eu gostaria de contribuir nesta audiência pública com a tese de que o artigo 20 do Código Civil, tal qual o artigo 652 do mesmo diploma, sobre a prisão do depositário infiel, tem sua eficácia paralisada no que tange à exigência de obtenção de autorização prévia para a realização de biografias de pessoas públicas. Essa suspensão de eficácia decorre justamente do conflito com o artigo 13 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que veda qualquer modalidade de censura prévia expressamente. Dito isso, senhoras ministras, eu gostaria de ressaltar também a questão do impacto do tema em discussão para o futuro. Estamos vivendo um momento hoje em que as formas de comunicação social estão se alterando rapidamente. Hoje estamos cada vez mais adentrando a era do acesso ubíquo à internet e da mobilidade. Quando falamos de biografias, não estamos falando apenas de textos ou de livros, mas também de conteúdos baseados em múltiplas mídias. Falo aqui não apenas das formas já consolidadas de produção audiovisual, mas também das formas futuras, pelas quais cada vez mais as pessoas, qualquer cidadão, poderá participar da esfera pública, valendo-se das mais diversas mídias, muito além do livro e do próprio texto em si, para a construção de relatos biográficos. Essas novas modalidades de comunicação incluem, por exemplo, a Wikipédia, a Enciclopédia Livre, que é hoje a primeira fonte de referência para jovens do mundo todo, inclusive no Brasil, com relação às biografias dos personagens públicos do país. A Wikipédia, lembre-se, pode ser livremente escrita, revisada e modificada por qualquer pessoa, não tendo um autor único, mas sendo de autoria aberta a toda a coletividade. por essa razão também, pensando no futuro da comunicação social, em que a construção das biografias das pessoas públicas será um esforço não só dos indivíduos, mas de toda a sociedade, como já ilustra hoje o caso da Wikipédia, é que a exigência de autorização prévia faça-se incompatível com o direito brasileiro, mas também faça-se incompatível com o plano dos fatos e com o plano dos valores. E aqui eu cito o professor Miguel Reale, em que a mudança tecnológica que ocorre no plano dos fatos leva inelutavelmente a mudanças também no plano jurídico, especialmente por abrir novas e importantes possibilidades para o registro da história que merecem ser resguardadas. O meu tempo está se encerrando, senhora ministra. Eu só gostaria de enfatizar que eu ressalto a posição expressada pelo professor Ivar Hartmann, de que é preciso uma decisão que obtenha um padrão e um estándar muito objetivo para os biógrafos do futuro. Então, essa decisão, ela precisa remover a insegurança jurídica. A privacidade, ela persiste para as pessoas públicas, mas ela pode ser combatida na forma do combate aos ilícitos, ilícitos como calúnia, injúria, difamação, e também o combate ao vazamento de informações consideradas sigilosas, conforme definidas pela lei. Então, o combate a esses ilícitos, de forma muito objetiva, dá a tranquilidade do biógrafo que respeite a lei que não incorra em atividades ilícitas, de dar continuidade ao seu trabalho de biografia. Por fim, eu agradeço essa oportunidade de compartilhar desse debate e menciono que discursos considerados problemáticos devem ser respondidos com mais discursos e não com a supressão, a censura ou a repressão. Más biografias devem ser respondidas com boas biografias. No mercado das ideias, a única forma de se alcançar a verdade e a objetividade é pelo embate lícito do maior número possível de pontos de vista. Muito obrigado, senhora ministra. Agradeço a vossa excelência. Convido o doutor Sérgio Redor, da Associação Paulista de Imprensa, a se manifestar. Doutor Sérgio, como todos os expositores previamente inscritos, vossa excelência também em desporados 15 minutos para a sua manifestação. Tenha a palavra. Pois não. É com prazer que compareço a essa audiência pública e antecipadamente agradeço a vossa excelência, eminente presidente desta audiência, ministra Carmen Lúcia, por ter acolhido o pedido, a solicitação da Associação Paulista de Imprensa, no sentido de se manifestar hoje aqui. Em seguida, ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor subprocurador-geral de República, doutor Odin Brandão Ferreira, aos excelentíssimos senhores deputados federais, Ronaldo Caiado, Marcos Rogério, e também o deputado Milton Lima, que é autor da PL 39311, que, na verdade, também versa sobre o assunto, ora, tratado. Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma referência especial ao meu ilustre amigo, eminente presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Marcos Vinícius, eficiente em seu trabalho e sempre na defesa da liberdade de expressão, do direito, da informação e da comunicação social deste país. A escritora imortal, doutora Ana Maria Machado, a quem eu ouvi atentamente da Academia Histórica da nossa ABL, Academia Brasileira de Letras, a quem, em nome de Vossa Excelência, cumprimento todos os ilustres expositores aqui dessa audiência pública, senhoras e senhores, e, principalmente, também a todos os jornalistas, cinegrafistas, fotógrafos, enfim, a imprensa em geral, a quem eu ouso falar em seu nome. A escrita, a falada, da televisão nada, especialmente a TV Justiça e seus telespectadores. Senhoras e senhores, nesse momento, acredito, ouvi atentamente as exposições e queria também fazer uma referência especial ao doutor Renato de Andrade Lessa, digno representante do Ministério Público, da senhora ministra que aqui se fez presente, Marta Suplicy, pela forma com que averbou aqui todo o conhecimento cultural e científico sobre as questões do debate entre a individualidade e a representação pública. política. Quero crer, Excelência, que eu, até por ser o último a falar, quero ser extremamente objetivo, acho que o grande tema, ora, aqui debatido, é a questão atinente à individualidade e ao direito público no sentido amplo, lato, senso, quanto à questão da intimidade e, principalmente, no sentido de fazer com que entendamos, cada um de nós, que um homem público, e aqui cito alguns dos deputados presentes, artistas, políticos, atrizes, atores, não pode jamais ser compreendido dentro da sua colocação até que se tenha como direito a defesa constitucional da sua individualidade, da sua intimidade, como um cidadão anônimo. Eu, confesso, até pela minha formação jurídica e jornalística, dirijo em São Paulo 60 canais de televisão e tenho, são TVs públicas, as concepções, que, inclusive, lutamos para conseguir e hoje até citeia a TV Justiça, porque faz parte da concepção das TVs públicas, que foi uma vitória nossa, em razão de ter a oportunidade dos canais por assinatura, de terem a livre iniciativa de poderem transmitir sem passar por todo o processo burocrático das concessões de canais públicos e das TVs abertas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu fico estarrecido, Excelência, quando eu vejo e aqui não vai a minha exposição com notação especial a figura dos artistas como Chico, como Caetano e como o próprio Raul Gil, é o Raul Gil, não, o Gilberto Gil, que o Raul é membro da nossa associação, o Gilberto Gil ter dito o seguinte, que ele ficava estarrecido porque ele é contra a oportunidade da divulgação e da publicidade da sua biografia. Ora, eu fiquei particularmente estupefato porque eu sou um jovem de 56 anos que assistia atentamente à luta pela democratização desse país e que todos diziam lá atrás que era fundamental o direito de liberdade de expressão, da informação, da comunicação social que hoje eles são contra e porque estão, na verdade, lutando pela sua intimidade. Ora, com todo respeito, a gente público não tem intimidade, a intimidade que é expressa no aspecto do anônimo porque a pessoa anônima por si só, ela quer ser anônima, ela não quer envolvimento nenhum, ela não quer nenhuma situação que aponha em litígio, que faça com que a sua imagem seja discutida. Agora, o homem público, este sim, eu tenho aqui, óbvio, que resguardar, fiz a ênfase na questão individual no sentido de chamar a atenção de cada um dos senhores, porque nós estamos já, enfim, depois de ter ouvido tantos grandes expositores, eu quero dizer o seguinte, óbvio, o homem público também tem o seu direito individual, mas é um direito individual como nós chamamos do direito, não é absoluto, é relativo. A grande verdade é que aquele que vem a público para defender a sua individualidade e sendo um homem público, ele é até controverso, porque aquele que ganha dinheiro, aquele que se expõe, aquele que faz com que a sociedade faça com que ele progrida, com que ele cresça, ele tem que respeitar essa sociedade sim, pouco importa as situações a que a ele esteja dispostas, porque o homem anônimo, ele não se expõe a isso, porque ele é anônimo, o público não, o público ele ganha, ele tem interesses, ele tem até vaidade pessoal de se expor, e hipócrita é aquele que diz, e eu estou acostumado a ver, inclusive artistas, em dizer, não, a minha individualidade, eu não quero que ela seja de forma alguma violada, ora, o agente público, o artista, o ator, enfim, até eu mesmo, como um modesto dirigente da minha entidade, eu tenho sim exposição pública, eu estou aqui me manifestando em nome da minha entidade, em nome da minha classe, eu posso ser sim processado por qualquer um dos senhores por estar falando coisas que não os agradem, e por isso eu vou dizer que eu estou sendo violado nos meus direitos e convicções, não, eu tenho que respeitar sim o direito e o interesse coletivo, e esse direito coletivo é intransponível, esse direito coletivo é inviolável, inclusive, na decisão de vossas excelências, e aqui, me permita, ilustres representantes do nosso Congresso Nacional, quantas foram as vezes que não, as questões estão sendo judicializadas, não, o poder judiciário foi instado a se manifestar e como tal fez com que a sua manifestação viesse a público, e aqui eu tenho no nosso jornal doutor Carlos Aires Brito, iminente presidente desta casa, e eu tive a oportunidade de discutir com ele quando fora extinta a lei de imprensa, hoje nós temos um vácuo onde não existe direito de resposta, o direito de resposta fica submisso à interpretação de um magistrado, que na minha modesta visão não tem legitimidade para dizer o que pode e o que não pode a sociedade aceitar na questão do direito público, e por que isso? Porque acabou, extinguiu-se o direito de resposta, inclusive, tramita no Senado esta situação de regularizar essa necessária situação, e o próprio marco regulatório da mídia no Brasil é outro tema extremamente importante, também diz sobre as questões da individualidade, também diz as questões sobre a questão do direito público. E aqui, Excelência, eu vou citar um exemplo que foi dado aqui vários artistas, nós temos agora o caso atinente aos ex-ministros, deputados, que foram alcançados pela condenação do Mensalão. Quero crer, inclusive, ouvindo atentamente, e é hoje uma manifestação a todos os veículos de comunicação, que estão querendo manchar a história de um grande defensor, que foi José Dirceu e o próprio José Genuíno. Eu concordo, eu concordo na medida em que a história passada deles é brilhante, mas a partir desta condenação, passou a ter essa condenação. E eu quero crer o seguinte, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, alguém queira estudar ou escrever a biografia de ambas as personalidades. O que vai acontecer se tiver que ser autorizada por sua família? Jamais será autorizada, em que pese a grandeza e a importância da história deles no passado. Por quê? Vão dizer, não, não vão mexer, vai falar lá do Mensalão, vai dizer que eles estiveram presos, que eles foram... Então, não vão tocar nesse assunto, como fora o caso da biografia do Roberto Carlos? E eu posso dizer do meu Estado, a própria biografia do então governador Paulo Maluf, hoje é reconhecido como um dos grandes construtores desse país no aspecto das obras. Em compensação, está aí respondendo um inúmeros processo, e amanhã a família dele haveria de autorizar uma biografia sobre a vida dele? É isso que eu quero que cada um dos senhores entendam. E o que nós estamos discutindo aqui é uma defesa constitucional da liberdade de expressão, do direito da informação, do direito indelével, do direito que tem que ser preservado sempre, que é este que garante o Estado democrático de direito, que é o direito da sociedade saber a realidade. E a partir do momento que cada um de nós empeçamos a possibilidade de fazer com que uma biografia seja publicada, nós estamos matando a história. A história vive em razão de tudo que nós aqui, como seus protagonistas, realizamos. E penso, e já finalizando, excelência, no sentido de que essa discussão é altamente valiosa. Inclusive, cumprimentar vossa excelência e toda a corte do Supremo Tribunal Federal em ter adotado em casos extremamente conflitantes que haja a consulta à sociedade, que haja a consulta aos representantes das organizações não-governamentais, da sociedade civil organizada. Fundamentalmente, há uma necessidade de fazer com que aqueles que se sintam ofendidos em razão dos seus direitos por biografias que não concordam, que recorram à justiça. o poder judiciário está aí com essa finalidade. E, já finalizando, entendo que, nesse momento, haveria de citar aqui um grande filósofo francês, Voltaire, que, no mais eloquente dos seus discursos, contra os seus piores detratores, dizia sempre, haveria de lutar incansavelmente para que, mesmo não concordando com aquilo o que você pronuncia para que você tenha sempre o direito de falar. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. E eu poderia terminar de pronto, uma vez que os expositores todos que requereram e tiveram deferido suas exposições foram ouvidos por este tribunal para a honra do nosso tribunal. entretanto, o doutor João Ribeiro de Moraes, doutor Marcos Vinícius, que está presente, durante uma das exposições, pediu uma manifestação. Eu disse que, como há um processo, e este processo exige exatamente cumprimento de prazos e apenas aqueles que requereram e tiveram deferidos exporiam, que eu daria a ele um minuto para se pronunciar a respeito de algum ponto específico que foi objeto de uma manifestação do doutor a Laor Barbosa dos Santos, que falou pela União Brasileira apenas para o esclarecimento deste ponto e em respeito aos advogados brasileiros para não ficar sem resposta. Eu gostaria apenas, doutor João Ribeiro, porque outros advogados pediram, inclusive, depois do prazo e eu não concedi. Em respeito aos advogados, é que eu estou concedendo este um minuto para que a vossa excelência esclareça o ponto para que eu possa, então, finalizar os trabalhos. Muito obrigado. A questão de ordem, foi solicitada a vossa excelência porque não tendo sido concedido a nenhum biografado a possibilidade de se manifestar eles próprios, muitas vezes os ofendidos, vítimas de biografias que, com um conteúdo comprometedor à reputação da pessoa, também não seria lícito que se comentasse aqui sobre um caso específico como se começou a fazer. Daí o meu protesto que vossa excelência entendeu, entendeu, entendeu muito bem, de tal modo que fica apenas consignado que as pessoas, que os retratados, os biografados, aquelas pessoas que tinham o mais legítimo interesse no que vai ser decidido aqui, esses não foram ouvidos, tiveram suas defesas cerceadas e, mais importante do que o direito de expressão, mais importante do que a livre manifestação de pensamento, é o direito de defesa. E essas pessoas que estão sendo aí biografadas, que estão sendo injuriadas, caluniadas, difamadas, elas não têm o direito de defesa, que é um direito muito mais sagrado, muito mais essencial, muito mais valoroso do que o direito de informação. E os jornalistas, quando estão na iminência de se defender, quando estão sendo acusados, só aí, quando precisam se defender, é que eles se dão conta da importância do direito de defesa, que não é concedida aos biografados. As biografias são apresentadas como visões independentes, como visões neutras de uma pessoa, quando são meramente acusatórias, feitas muitas vezes para destruir a pessoa. E era só isso que eu queria dizer, vossa excelência. Muito obrigado. Eu, como no início dos trabalhos não estava presente, como eu justifiquei o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, eu vou conceder a palavra para que ele se manifeste neste momento. Ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal e relatora da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4815, saúdo a iniciativa de vossa excelência, que, em boa hora, realiza uma audiência pública tão plural, ouvindo todas as opiniões, inclusive divergentes, sobre a matéria, realizando, portanto, uma bela página da história da Corte Suprema no dia de hoje. Saúdo à ministra Rosa Weber, que, com sua presença, demonstra toda a atenção, o carinho e a profundidade que deve ter, realmente, aquele que haverá de se submeter e de avaliar a matéria que está sendo submetida a julgamento na Corte Suprema, demonstra, ainda mais uma vez, a qualidade de vossa excelência e a disposição de bem servir o país. Doutor Brandão Ferreira, subprocurador-geral da República, que representa uma importante função essencial da Justiça, que é o Ministério Público Federal, Ravena Sequeira, em sua pessoa, saúdo os servidores do Supremo Tribunal Federal, dos deputados Marcos Rogério, Ronaldo Queado e Newton Lima, um elogio pela disposição democrática em participar de uma audiência pública debatendo esse importante tema, e saúdo todos os demais expositores na pessoa da escritora Ana Maria Machado, de quem sou especialmente um admirador. Sobre o tema, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados Brasil irá deliberar na próxima segunda-feira em sua sessão plenária quanto ao seu ingresso na ação direta de inconstitucionalidade na condição de amicus curi. Para que a Ordem dos Advogados Brasil possa ingressar em uma demanda judicial, faz-se necessária a aprovação do plenário da entidade, e assim faremos na próxima sessão. Como há questionamento acerca da legitimidade ativa, também discutiremos sobre a possibilidade da própria Ordem ingressar também como ação direta de inconstitucionalidade que seria distribuída, me parece, por dependência a esta que tramita. De todo modo, é algo que o plenário do Conselho Federal da OAB ainda irá discutir. Compreendemos que é profundamente necessário que o Supremo Tribunal Federal enfrente o mérito da questão, até para que cumpra a função do judiciário de pacificação dos litígios que ocorram na sociedade. A resposta simplesmente formal de não conhecer a ação não resolveria o litígio posto na sociedade e não cumpriria, portanto, o judiciário com a sua missão de pacificação das questões postas em relevo. Quanto ao tema, temos um aparente choque de princípios constitucionais. O princípio da liberdade de informação, liberdade de manifestação artística, liberdade de manifestação intelectual e, por outro lado, o direito ou princípio à privacidade, à honra e à imagem das pessoas. Em termos de aparente choque de princípios constitucionais, não se resolve com a tese do tudo ou nada, não se resolve com a tese do que é mais valoroso ou menos valoroso. O que se resolve é com o critério da ponderação, do princípio da proibição do excesso de que nos fala Gomes Canotilho, no sentido de saber a intervenção legal ou judicial no âmbito da liberdade intelectual ou da liberdade de produção artística? Ela é necessária? Ela é adequada? Ela é proporcional? Ela, portanto, atinge um direito básico de informação da sociedade? Esta é a discussão posta na ação direta de inconstitucionalidade e, portanto, esta a matéria que será apreciada. E vai os parabéns aos advogados que propuseram e que elaboraram esta belíssima peça de ação direta de inconstitucionalidade, que cita Stuart Mill quando anuncia que para os males da liberdade de expressão somente há um remédio, mais liberdade de expressão. E eu vi o Ronaldo Lemos do Conselho do Senado de Comunicação Social anunciando que para os problemas de uma biografia ruim há um grande remédio, as biografias boas e, de fato, mais liberdade acaba corrigindo os problemas advindos da liberdade. Temos, portanto, um pedido e uma ação que não é para retirada do mundo jurídico dos artigos 20 e 21 do Código Civil. Isso não é solicitado na ação direta de inconstitucionalidade, apenas a interpretação conforme, sem redução de texto, que é uma técnica de controle de constitucionalidade, no sentido de que não se pode determinar que o consentimento prévio seja algo inerente, indispensável para a publicação de uma biografia. É tão apenas a retirada da possibilidade desta interpretação. O dispositivo ou os dispositivos do Código Civil continuarão em vigor no que tange à proteção, à imagem, à honra e à verdade histórica. Isso não está sendo solicitado na ação. A ação não solicita autorização para caluniar, difamar, injuriar, não solicita autorização para cometer crimes. A DIN solicita apenas que a liberdade de manifestação intelectual, artística, ocorra, independente da autorização prévia, que esta interpretação não seja decorrente do Código Civil. E, portanto, andou muito bem a ação direta de inconstitucionalidade neste ponto. E vai mais além, pelo princípio da eventualidade ou em ordem sucessiva, solicita que, se essa interpretação não for estendida a todos, que, pelo menos, em relação às pessoas notórias, às pessoas públicas, esta interpretação seja afastada. Porque o fato de alguém se tornar público é uma opção, a opção de vida que foi feita pelo indivíduo. O indivíduo optou por ser uma personalidade pública. Ao fazer esta opção, que é individual, se ingressa em um determinado vetor de situação distinta dos demais que fizeram opção por uma vida não pública, uma vida anônima. E, portanto, a peça de ingresso na ADIM faz também esse pedido sucessivo. O primeiro, que é o principal, no sentido de que a interpretação conforme afaste qualquer possibilidade de consentimento prévio para a biografia em relação a todos os brasileiros. em ordem sucessiva, que, se há tanto não chegar à Suprema Corte, que alcance a liberação das biografias das pessoas que, por opção, se tornaram públicas, se tornaram notórias. Esse é o pedido da ação direta de inconstitucionalidade. Hoje mesmo, de manhã, apresentamos, e por isso o retardo da presença, que peço desculpas à ministra, Carmelucci, a todos que estão no plenário, é que hoje de manhã estava previamente marcada no Conselho Federal da OAB o lançamento da campanha pela reforma política no Brasil, justamente convidando a imprensa. Estávamos com vários jornalistas presentes e marcados às nove da manhã e fomos, portanto, até às dez e trinta discutindo a reforma política, cujo tema, um dos temas da proposta de reforma política é garantir o direito amplo à liberdade de crítica. Não podemos tornar o direito de crítica que é constitucional em algo passível de ser responsabilizado civilmente ou criminalmente. Então, vai ao encontro de um postulado da Ordem dos Advogados do Brasil a proposta de mais liberdade de expressão e, no caso concreto, de publicação de biografias, independentemente do consentimento. Já se disse que a verdade é fruto do tempo e não da autoridade. A verdade histórica é fruto do tempo e não da autoridade. E, portanto, a verdade histórica não há de depender da autorização da autoridade ou da autorização do biografado. A verdade histórica não pode ficar amecer, portanto, deste consentimento dos biografados. Mas, óbvio que a justiça deve ser célere para proteger contra crimes. E eu vi todos falando, inclusive a doutora Sônia Jardim, de que ninguém quer autorização para o cometimento de crimes, de ofensas, de difamação, injúrias e calúnias. E, óbvio, que a justiça tem que ser célere para proteger. E a própria Constituição Federal traz a resposta, porque ela diz que a legislação não pode afastar o direito do cidadão de ingressar em juízo para proteger os seus direitos de forma preventiva ou de forma repressiva. Isso está também no texto constitucional, a inafastabilidade da jurisdição ou o direito de ação que é cabível a todos os brasileiros. Mas isso em nada tem relação com a autorização prévia ou consentimento prévio para que uma biografia seja publicada, mas apenas para que crimes ocorram, como eu vi a prova da doutora Sônia Jardim dizendo que também concorda com esta observação. Quero concluir, excelência, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, para dizer que biografia não é peça de publicidade, não é algo para ser escrito ao agrado do biografado. As questões todas postas podem, sim, ser relevantes, inclusive, para inspirar o futuro. Questões negativas sobre ídolos é algo que pode influir positivamente para o país, para demonstrar que, inclusive, ídolos são seres humanos e que cometem equívocos que devem ser evitados pelas demais pessoas. esconder da vida dos ídolos erros ou equívocos não colabora para o futuro da nação. O exemplo, inclusive, negativo pode ser utilizado para educar as futuras gerações a não cometê-los. E não podemos discutir essa matéria, salvo o melhor juízo, e respeitando a opinião contrária, como se discute a abertura de uma casa comercial. Estamos discutindo de um princípio básico da democracia, que é o direito de liberdade de expressão e, portanto, é algo bem mais profundo. E concordo com quem anunciou de que não há verdade absoluta, de que realmente as verdades são relativas. Costumo dizer que a única verdade absoluta é justamente a inexistência da verdade absoluta. E concluiria citando Castro Alves, ministra, Carmen Lúcia, para quem bendito sois quem semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar, porque o livro quando cai na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Muito obrigado e parabéns pela audiência pública. Muito obrigada a Vossa Excelência, doutor Marcos Vinícius. Eu ainda teria algumas questões que normalmente, às vezes, colocamos para os expositores. entretanto, como a ministra Rosa Weber e eu, teremos dentro de 20 minutos o início da sessão do plenário, algumas questões, gostaria de fazer algum questionamento sobre o projeto tão bem exposto aqui pelo deputado federal, Ronaldo Caiado, por exemplo, e que seria uma grande oportunidade até para um esclarecimento para a comunidade jurídica por antecipação para contribuirmos. tenho dito que a independência entre os poderes é o óbvio, agora a harmonia é uma construção e nós temos construído isso ao longo desse tempo, mas, infelizmente, por causa desse nosso compromisso no plenário, eu vou ter que me ater agora ao encerramento, agradecendo muito, sou grata a cada um dos senhores expositores de uma forma especial por aqui estar, pelas entidades que representam, que compareceram para dar a sua contribuição. Como eu disse, haverá a gravação e depois a degravação destes documentos que serão encaminhados a todos os ministros, ao Ministério Público, à própria Ordem dos Advogados, à Advocacia Geral da União, que está presente pelas suas advogadas, e de tal maneira que tudo que aqui foi dito será levado em consideração para os votos que serão elaborados por cada um dos ministros e, portanto, é com muita gratidão da minha parte, que eu enfatizo a importância dessa audiência e a importância das exposições feitas por todos, qualquer que seja a opinião e a tese adotada, até porque estamos lutando pela liberdade, e a liberdade é sempre plural. Portanto, sempre haverá opiniões contraditórias, contrárias, e é disso que pode nascer o consenso que levará a uma melhoria das instituições, especialmente a uma melhoria da interpretação, para que a justiça se faça concreta, materialmente. Eu, portanto, agradeço à ministra Rosa Weber de uma forma especial, minha queridíssima amiga, que aqui permaneceu nos ouvindo diretamente, não apenas pela gravação, ao subprocurador doutor Odin, ao presidente da Ordem dos Advogados, a todos os senhores, cada um dos senhores expositores, queria que traduzissem isso para as suas instituições, por estarem presentes e por contribuírem para este debate, a todos os senhores que estão presentes, à imprensa, declaro encerrada esta audiência pública, desejando a todos uma excelente tarde. Muito obrigada.